Hoje eu vou tá começando uma nova série de Jojo aqui no Minecraft, onde eu vou ter que enfrentar vários vilões, como o Kira, Jill, Diávolo e muito mais. E vamo lá então amigos, já dá pra ver o que o pai tá logo como de Jojo, tá no fim tão muito bonitinho mano. Mas tudo bem, pra começar velho, eu vou abrir aqui o meu inventário, eu vou vir nessa aba de pesquisa e vou procurar stand velho, porque obviamente a gente vai precisar de um stand se a gente quiser ficar forte aqui no mundo de Jojo. E pra conseguir um stand, eu vou precisar aqui dessa stand arrow, e pra conseguir ela a gente vai precisar de tudo isso aqui, que é uma barra de meteorito, um stick e uma pena. E pra eu poder pegar tudo isso, basicamente eu vou precisar encontrar algum meteoro que sempre dropa por aí, o ruim é que eu vou ter que torcer pra eu ter a chance de realmente vir esse meteoro. E eu não tenho a mínima ideia de quanto que ele vai cair. Mas tá bom, a gente vai pegar um pouco de madeira. E fazer umas ferramentas, porque eu também quero procurar uma estrutura que tem aqui no mod, que é um templo de Ramon. E com isso eu vou poder pegar basicamente aquele poderzinho lá, que o Jonathan usa na primeira temporada, tá ligado? O poder do Ramon, que é bater com o bagulhinho amarelo, meio dia, então é exatamente isso. Tá, tô com tudo pronto, e agora sim, vamo atrás desse templo. E olha só, não é por nada não, mas olha o que eu acabei de encontrar mano, literalmente o templo de Ramon. E olha como é que ele é insano, ó, peguei uma conquista cara. For Egnar, I see your future, ok? Eu acho que é forasteiro, eu vejo seu futuro. Entrando aqui, opa, tem o mestre. Olá, senhor Shifu, ele é o Ramon Master. Posso aprender alguma coisa? Eita, aprendi, velho! É assim, papum? Coisa rápida? Ah, tá, eu preciso apertar H pra poder interagir com ele. Ah, tá, primeiro eu vou prezar, abrir aqui a minha aba de Ramon, né, que já tá aberta. Aqui eu posso ver minha força de Ramon, meu controle de Ramon e minha técnica de respiração. Tá, e aqui dá pra ver que eu consigo melhorar as coisas meditando e também correndo, minerando e nadando, tá. Cliquei aqui agora pra meditar, velho. Eita, eu posso ficar clicando várias vezes, ó, pera, meditar. Ah, eu tô meditando, mano, olha ali do lado, pô, meditação tá acontecendo. Deixa eu ver o que acontece se eu deixar o tempo todo carregar. Eita, fião, se liga, ganhei até uma conquista aqui, que é um bagulho japonês bem estranho, eu não sei o que significa. Mas tá, fião, carregou e agora sim eu quero saber o que significa, cara. Ó, tá tudo carregado aqui, senhorzão, o que que eu ganho? Meditação completa. Ah, eu acho que eu vou ter que conseguir todas, mano, que não é só meditação, se liga, tem minerar, nadar e também correr. Eu acho que eu volto aqui com o Ramon Master depois, então valeu, amigão. Mas acho que o meu treino de Ramon eu vou ter que completar fazendo essas outras coisas do Minecraft. Tá, também assiste ali a aba de controles e vamos ver se muda alguma coisa, cara. Apertar no H, ah, eu posso abrir essa aba agora a hora que eu quiser, mano. E dá pra ver ali do lado, ó, se liga ali no cantinho, que tem um negócio subindo. E ali já dá pra ver também que agora tem a parte de correr e também a parte de mineração que não foram completas. E ó, a parte da mineração tá subindo literalmente conforme eu minero. E a parte de correr obviamente também sobe conforme eu corro. É, acho que eu vou ter um belo de um trabalho pra poder conseguir esses pontos. Então, eu fui atrás de preencher todas aquelas barrinhas. Tá, só mais um pouquinho e a barra de mineração agora já tá feita. Com isso vai faltar só de nado e também de correr. Né, por nada não, mas eu vou aproveitar todo esse ferro que eu peguei aqui, véi. E eu vou fazer uma armadurinha completa pro pai. Armadurinha feita e agora eu vou precisar aqui focar no treino de correr, mano. Porque esse daqui vai ser um pouco mais simples porque é literalmente só ficar correndo. E parece ali que sobe bem rápido. Então, é, eu também vou precisar aqui de um bom tempinho. Perfeito, depois de um tempinho aqui, olha só, a missão de correr também foi concluída. E eu queria falar que eu achei outro dojo, velho. Dojo não, no caso. Outro local pra poder me ensinar Ramon. E eu vou ficar pra esse daqui porque é até mais bonitinho que tem coisa verde. Mas tá, véi. Próxima missão agora vai ser... Ah, tá. É a parte de nadar. Que eu imagino que na verdade vai ser a pior delas. Bom, eu espero que esse laguinho aqui conte e dê pra fazer. Tá, perfeito. Dá pra fazer. E perfeito, agora a barrinha de nadar também tá completa. Com isso, mano, tá tudo aqui literalmente feito. Eu só vou precisar saber agora o que eu preciso fazer pra esse véio safado ali me ensinar o Ramon. Então, agora, olá, senhor velho pilantra. Poderia, por favor, me ensinar o segredo do Ramonzão? Eita, mano, tinha uns bagulho aqui. Eu peguei esse poder, não peguei? Ele parece que sim, ó. Tá aqui literalmente azul, quer dizer, verde. Então, eu acho que funcionou. Tá, aqui, pelo visto, tem várias opções do Ramon. Que é desde Overdrive, que é poder ativar ela. Até que algumas outras coisas, só que eu ainda não posso aprender. Porque eu não tenho coisa suficiente. Eu posso, na verdade, se eu quiser, pegar todos esses daqui, pelo que parece. Ah, não, na verdade, eu só tenho ainda o Overdrive. Tá, deixa eu ver essa terceira aba. Ah, aqui, mano, eu tenho algumas habilidades, pelo visto. Isso é interessante, isso é interessante. Desde subir parede até ter uma defesa super insana. Fora que aqui eu vou poder repelir o Ramon, tá? E aqui agora eu tenho umas técnicas que eu posso aprender também. Isso é interessante, porque eu vou precisar de 20 de controle com o Ramon, cara. Bom, eu progredi tudo isso aqui, velho. Tá, pelo que eu vi, tá literalmente tudo pronto. Então, com isso agora, já é pra eu conseguir fazer algo muito insano utilizando a Ramon. Ah, e agora eu encontrei aqui o botão que ativa minhas habilidades. Só apertar J, olha só consegue, cara. Tem aqui uma aba de Healing, mano, que basicamente eu posso me curar. E usei, velho. Agora eu recebo aqui o efeito de regeneração. Pô, que maneiro, cara. Eu posso colocar outro skill aqui, na verdade? Ah, minha respiração não tá ainda estabilizada. Tá, pra estabilizar, será que eu preciso respirar, cara? Ia fazer sentido. Ah, isso mesmo, mano. Ó, tá ali em cima, se liga. Eu tô aqui meditando e olha ali em cima. Tem meio que uma abinha de respiração sendo preenchida. Tá, perfeito. E se eu voltar aqui agora, então? E se tá aqui o meu negócio de Overdrive? Não, na verdade isso era uma passiva. Mas se eu apertar J, eu consigo ver ali, velho. Só que só tem uma ainda. Não, sempre dá de cura ainda. Eu queria mais coisa. Mas acho que se eu ficar usando várias e várias vezes... Exato, eu vou aumentando aqui o meu controle de Ramon. Se liga, agora eu já tenho um de 60, o que é muito interessante. Isso provavelmente deve me dar algum ponto de skill. Tá, na verdade ainda não. Vim testar aqui mais um dos meus poderes, cara. E pelo visto eu dou soquinho. Olha só, mano. Faz efeito de Ramon. Que da hora, mano. Fica amarelinho, ó. Pou, 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 pou. E eu uso isso pra poder treinar os meus Ramon de dano, ó. Exatamente, já tô no nível 1 com ele. Então se eu conseguir ainda mais skills, eu vou poder pegar algum desses vários poderes que tem aqui. Tá, isso é muito interessante. Mas agora pra eu poder melhorar a técnica de Briefing... Ah, eu vou precisar fazer exercício. Que são esses daqui. Maneiro. O bom é que o meu Briefing também, ele sobe automaticamente. Eu vou vir ali em cima, ele já tá subindo. Mas obviamente, se eu meditar, ele sobe muito mais rápido. Tá, no meio do meu Farm, olha só o que eu encontrei, velho. Tem simplesmente um tempo da Jungle gigantesco aqui na minha frente. O que me lembra muito o tempo do Pilar Men, tá ligado? Eu não sei se é exatamente isso, mas a gente vai poder descobrir. Nossa, véi, é isso mesmo, se liga. É, o que é isso com o homem no Pilar, mano? É exatamente o tempo do Pilar Men. Cara, na teoria, eu poderia virar vampiro aqui dentro, não? Porque aqui a gente tem as máscaras e tal. É, como é que eu entro? Será que tem uma passagem secreta? Porque só tem um bagulho. Ah, não, tá. Tem mó caminho por aqui, véi. E nossa, ele tá completamente inundado. O bom é que assim eu pelo menos upo um pouco o meu nado, né, velho? Tá, aí cheguei, mano. Olha o tamanho desse lugar, filho. Tem umas runas escritas por aqui, ó. Opa, tem alguém ali. Olha que da hora, mano. Tem literalmente o mano no Pilar. Pera, aí aqui também tá cheio de monstro. Pera, o Creeper explodiu. Ah, tá, eu ia falar que não quebrou o tempo, mas quebrou sim. Deixa quieto. Caranha, foi de base. E aí outro Creeper? Tá, mas o importante agora tá tudo bem. E olha só isso aqui, velho. Tem as máscaras. Eu consegui pegar uma máscara, velho. Que da hora. Será que eu posso virar um vampiro se eu usar isso aqui? Cara, provavelmente eu posso... Eu coloquei a máscara. Ai, meu Deus. Não, eu tô bem. Tá, aqui tem o Homem do Pilar. E aqui tem várias máscaras. Eu posso usar? Eu equipei. Cadê meus poderes de vampiro? Eita, velho. Deixa eu ver se tem algum craft com essa máscara. Stone Mask. Não. Realmente aqui só dá pra encantar ela, mano. É tipo armadura. Eu vou ficar com ela por enquanto, então. Vai que mora outro ganho os poderes do vampiro. Tá, mas será que tem alguma coisa pra fazer com o próprio Pilar Man em si, velho? Ou será que se eu ficar bobeando aqui, eu invoco alguém? Se eu pegar todas as máscaras pra mim... É, eu acho que não é muito bem assim que funciona. E se eu pegar a máscara e tentar colocar nele? Não, não. Não funciona. Tá, eu queria muito dar um jeito... Descobrir um jeito, na verdade, de mexer com isso daqui. Mas aparentemente eu não sei, cara. Se você dá um socão... Toma. Toma, 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 toma. Tá, não. Ah, enfim. Enquanto isso, cara. Se eu apertar aqui H, eu já tô com 3 de força. Será que eu já posso liberar alguma coisa com 3 de força? Não, eu ainda tenho 0 de skill points. Que beleza. Ah, tá. A cada 5 níveis eu ganho um skill point. Então, tá. Se eu pegar mais 2 níveis, eu vou poder subir a minha strength, tá? Eu vou deixar o tempo aqui. Uma hora eu volto pra poder saber como é que mexe com isso. Mas o importante, pelo menos, é que eu já catei aqui umas máscaras de vampiro. Tá, eu tava aqui do nada matando o porquinho e apareceu um bagulho escrito Eu rejeito a minha humanidade. E eu acho que eu virei um vampiro. E eu não sei mais fome. Mas isso aconteceu do nada, velho. Do nada eu virei um vampiro. Ai, cara. Acho que eu tinha que irritar alguém pra isso acontecer. Tá, eu tenho um problema. Que agora eu sou meio que um vampiro. Ah, e eu não posso mais aprender Ramon. Porque eu rejeitei a minha humanidade. Mas tá, acho que pra voltar ao normal é só eu morrer. Mas tá, velho. Não é esse o intuito. Nossa, eu apertei J. E olha o tanto de coisa que eu tenho, velho. Eu posso drenar sangue? Eu posso drenar sangue? Eu tenho agora um monte de habilidade. Tá, deixa eu tentar outra aqui, velho. Eu tenho uma chamada Vaporization Freeze. O que que você usa? Será que eu consigo congelar alguém, velho? Ó, pô. Não. Parece ser tipo um bafo de gelo do Jill. Só que acho que não é isso. O de cima é o Space Reaper Shing Ice. Que da hora, velho. É tipo um laser. Mas tá, eu não posso ficar gastando minhas habilidades tanto assim, cara. Eu preciso literalmente ficar drenando sangue. Porque eu tô meio ferradinho. Eu posso passar no sol? Não posso. Tá, passa por aqui. Passa por aqui. Ui, o pai toma dano, velho. Pera, passa aqui. Aí, obrigado porquinho. Obrigado pela refeição. Pô, será que eu tenho que ficar parado aqui, mano? Até ficar de noite? Acho que eu vou, né? Porque eu não morro. Então é só ficar parado. Perfeito. Um tempinho depois está aqui, velho. De noite. Como dá pra ver ali, eu vou precisar sugar mais sangue, cara. Porque eu achei que eu teria mais. Só que eu sinceramente não tenho. Isso é um problema. Isso é um baita de um problema. Opa, mas aqui tá... E os Ramon? Talvez eu ainda possa usar Ramon de alguma maneira. Pelo menos é o que eu aprendi. Tá, por favor, porquinho. Deixa eu sugar o seu sangue. Por favor, suga. Tá, mas funcionou. Será que tá contando? Cara, não parece que tá contando, velho. Ó, suga, suga, suga sangue, suga sangue. Ó, parece que ali em cima realmente não muda em nada. Será que eu tenho que fazer isso com um villager? É, ia fazer sentido. O ruim é eu encontrar uma vila por aqui. Tá bom, foi estupidamente mais fácil do que pareceu. Deixa eu ver se funciona com vocês. Vem cá, amigão. Vem cá. Cara, era pra eu estar drenando o seu sanguinho, velho. Mas parece que não funciona. Funciona? Meu Deus, eu sugui o sangue dele e transformei ele no zumbi? Que isso, pô? Que bizarro. E ele vira um zumbi super forte. Hungry zombie. Eu posso deixar você parado? Você tá com muita fome. É, eu sei que eu tô com muita fome. Pera, bom dia, rapaziada que tem aqui nessa casa. Eu não consigo abrir a porta? Ah, eu acho que eu consigo. Pera, eu acho que eu tenho que apertar J. Ah, eu abro e J. Oi, amigão. Bom dia. Foi mal, amigão. Sai dessa cama. Ah, meu parceiro. Foi mal. Ah, o cara fechou a porta. Então eu tive uma ideia. Pra não deixar que eles fujam, eu faço isso aqui. Aí eu quebro a cama dele. Opa, amigão. Tá, eu tiro da minha mão. E agora aqui eu pego mais sangue desse villager. E agora sim funciona, mano. Se liga, meu sangue ali em cima tá subindo. Nossa, fi. O pai vai causar um terror aqui nessa vila. Porque querendo ou não, é o que eu preciso agora nesse momento pra poder ficar mais forte. E o legal é que esse zumbizinho aqui atrás, ele parece que fica me seguindo, cara. Os mobs me ignoram? Verdade, mano. Ó, tá de noite e os mobs simplesmente me ignoram. É como se eles reconhecessem que eu também fosse um monstro. Ó, se liga. A galera aqui tá de bosta comigo, mano. Que da hora, velho. O único ruim mesmo é que a noite eu vou me dar muito mal. Toque, toque, senhor villager. Seja bem-vindo à minha sessão do restaurante para vampiros. Eu sinto muito pra você, mas... Vem cá. Nho, 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 nho. Nho, 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 nho. E foi. Opa! E esse daqui agora virou um Hungry Zombie muito maior, velho. Seja bem-vindo à família Hungry Zombie. Olá, amigão. E será que tem mais gente por aqui, cara? Eu tô, tô, tô interessado nisso, hein, velho. Eu tô, tô bem interessado em ter mais gente. Não, parece que a vila era muito pequena. É, realmente. Parecia que a vila era muito pequena. Mas eu não sei se eu só regenero minha fome em villagers ou se eu também regenero em mobs. É porque eu só testei em villagers porque foram os únicos que eu mordi até o fim, né? Mob nenhum eu tentei até o fim. O bom é que com esse sangue que eu tenho agora, dá pra eu aproveitar e usar alguma habilidade, mano. Tipo... Esse Zombie Summon. Ah, literalmente eu posso invocar Hungry Zombies ao meu controle. Isso é muito interessante. Evil Atmosphere. O que acontece? Parece que eu mudo a atmosfera pra uma atmosfera maligna. Isso é interessante. E Use Ramon. Oxi. Eu posso usar Ramon. Que doideira, velho. Talvez eu possa usar esse Ramon pra acabar comigo e voltar ao normal. Então se uma hora eu cansar de ser um vampiro, eu posso simplesmente resolver fazendo isso.